Música Mas dessa vez é pra valer, gostei mesmo de você Só peço que me dê uma chance O sorriso é tão lindo, e o seu jeito de me olhar Você é tudo que eu quero, tudo que me faz sonhar Eu quero te convencer, então vou me declarar É você que eu quero, quero ser sua paixão Quero te dar meu coração, esse amor é de verdade Isso não é mentira, eu estou sendo sincero Você é a mulher que eu quero, pelo amor de Deus Deixa eu provar, que nós te fazer feliz Teu sorriso é tão lindo, e o seu jeito de me olhar Você é tudo que eu quero, tudo que me faz sonhar Eu quero te convencer, então vou me declarar É você que eu quero, quero ser sua paixão Quero te dar meu coração, esse amor é de verdade Isso não é mentira, eu estou sendo sincero Você é a mulher que eu quero, pelo amor de Deus Deixa eu provar, é você que eu quero, pelo amor de Deus Deixa eu provar, é você que eu quero, quero ser sua paixão Quero te dar meu coração, esse amor é de verdade Isso não é mentira, eu estou sendo sincero Você é a mulher que eu quero, pelo amor de Deus Deixa eu provar, posso te fazer feliz Eu quero, eu posso te fazer feliz Se você deixar, eu vou te fazer feliz Se você deixar, eu vou te fazer feliz